Inimigo no pátio. Radar pessoal preparado para... Perdemos Alpha. Solicitando voo de recall. Copiado. Jaguar 3-0 a caminho para... Estejam avisados. Radar pessoal inimigo assiste. Estão atirando em mim! Não te adiado a porta. Ataque aéreo de pressão. Perdendo o bravo. Ataque. O inimigo está com todos os... Protegendo Alpha. Aqui é Jaguar 3-0. Radar... Bande inimigo online. Aqui é carregador 2-0. A gente está defendendo Alpha. Protegendo-se.